Mercadoria, em oferecimento de SOS Eletricista de Autos, serviço 24 horas, automotivo, fazendo a diferença, se inscrevendo lá no canal no Youtube, desde já muito agradecido, em oferecimento também de Manaois, rastreador, é meu filho, fazendo a diferença pro seu veículo, você aí que não tem a segurança, né, do seu veículo aí, com medo de ser roubado, Manaois, é, rastreador, fazendo a diferença junto com SOS Eletricista de Autos, então, 91349833 é o número do sucesso, toca fogo aí, mercadoria, eita seu menino, olha aí, ó, fazendo a diferença, finalizando o serviço aqui nesse Ford Fiesta, alternador gerando muito bem, porque aqui é assim, meu filho, é diferente dos iguais, fazendo a diferença pra toda Manaus, interior, meu filho, os cabos perguntam, faz serviço em carro pequeno, em carro grande, meu filho, trator, caminhão, caçamba, o que for, meu filho, tiver elétrica, barco, tudo, meu filho, a gente só não faz, é milagre, porque o resto, a gente bota até quente, então, é isso, estamos aqui no Viver Miló, fazendo a diferença aqui, e tá aí, mais um serviço do cliente realizado com sucesso, feito, é, mais uma vez, né, o SOS, graças a Deus, o SOS Eletricista de Autos, fazendo a diferença todinha, então, não esqueça, quer proteger o seu veículo, dos cabos roubaram aí, Manaus, rastreador, é só dar uma ligadinha pra mim aí, 91349833, que eu vou, é, lhe indicar, informar tudinho, como é que funciona, tá junto com o SOS Eletricista de Autos, a bufela e desmantela, fecha a conta e passa a régua.